Música Desse jeitinho, hein? Deixa eu falar no vídeo, ela vem Brennan Cruz, editor e criador de vídeo remixes Música Alô Pedro, tô chegando, vamos ver no que vai dar Tô na pista, vou... Música Mostra habilidade que essa cintura tem Eu chego mexendo, chama ela que ela vem Música Brennan Cruz, editor e criador de vídeo remixes Música 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 Música